Muito bem, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e neste quadro do TVC Agora, o Pulseira de Prata que vem com as ocorrências policiais. O que é isso? Eu coloco o Alfredo aqui porque ele vai explicar pra nós o que seria, Alfredo, o malabarismo das ruas? Será que ele queria fazer um show com a motocicleta e acabou aí empinando a moto perto da polícia militar? O que é esse cidadão? É, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Fica até difícil tentar expressar o que se passa na cabeça de uma pessoa que tenta fazer aí esse tipo de malabarismo com as motos em via pública empinando no ditado popular, como se diz aí, manobras perigosas, mantendo apenas a roda traseira no chão, correndo o risco de atropelar uma pessoa e causar um acidente ainda pior. Esse cidadão estava na madrugada de hoje empinando a moto a qual estava pilotando uma CG Titan 150 pela Aldair Rosa de Oliveira, avenida que circula a Lagoa Central. Durante esse momento de malabar e desse cidadão, ele acabou ali chamando a atenção de quem ele gostaria, da polícia militar. A força tática fazia rondas pela região quando observou esse cidadão com essa moto empinando, deu ordem de parada, o mesmo não obedeceu, tentou fugir da viatura da polícia militar, foi abordado quase um quilômetro depois do local, aonde durante revista pessoal foi localizado com esse cidadão R$ 377 em dinheiro e duas porções de macunha embaladas prontos para entrega. O mesmo acabou confessando para os policiais que fazia a venda do entorpecente, estaria fazendo uma entrega e foram até a residência desse cidadão, os policiais e ele, aonde foi submetido uma revista e lá os policiais encontraram 1,1 kg de maconha em 11 tabletes, já separados, prontos para ser fracionados e vendidos. Depois de fracionados, Israel, cada porção pesaria 25 gramas e seria vendido no valor de R$ 80,00. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi apresentado, prestou esclarecimento e foi preso em flagrante. Também foi apreendido com ele, além dos 11 tabletes de maconha, plástico filme, balanças de precisão, entre outros apetrechos aí utilizados para confeccionar as famosas paradinhas de entorpecente. Fiz chamar a atenção, conseguiu chamar a atenção logo da Força Tática, Israel.